E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Clara e Rosalena serão desmascaradas e Luciana vai descobrir que foi as megeras que roubaram seu filho. Tudo acontece quando Rosalena tem uma forte crise e implora para que Patrício chame Luciana, pois ela precisa falar com Luciana. Patrício então vai até o apartamento de Luciana e pede que ela vá até sua casa, pois sua mãe Rosalena passou mal e precisa vê-la. Luciana estranha, mas decide ir. Ao chegar na mansão Torreslanda, Luciana entra no quarto da megera, que a essa altura já estará louca. Maximina acompanha Luciana e Rosalena pede que ele a deixe sozinha com Luciana, porque ela precisa falar com ela. Maximina sai e Luciana se aproxima. Rosalena então diz a Luciana que foi ela quem roubou seu filho, foi ela quem arrancou o filho de seus braços. Rosalena afirma que a sua alma está atormentada e que ela já não pode mais. Luciana fica nervosa e manda ela se calar. Luciana pega pelo braço e exige saber onde está o seu filho. Rosalena está surtada e Luciana pergunta sem parar onde está o seu filho. Nesse momento, Rodrigo entra no quarto e separa Luciana de Rosalena. Luciana então revela a Rodrigo que foi a sua mãe que roubou seu filho. Rodrigo fica chocado. Rodrigo olha para sua mãe e Rosalena diz que necessita de perdão. Luciana diz que necessita saber onde está o seu filho. E Rodrigo segura sua mãe e diz que basta. Rodrigo exige que Rosalena diga onde está o seu filho. e pergunta se ela não se dá conta de todo o dano que ela tem causado e porque ela segue destruindo a sua vida. Rosalena então diz que ela pegou o bebê de Luciana e entregou para Clara. Rosalena coloca toda a culpa em Clara e completamente louca, diz que ela é inocente. Rodrigo e Luciana ficam chocados com a revelação. E alors euossing essa segunda coisa. E aí E aí